Reunindo mais de 200 representantes de empresas de Jundiaí e região, o primeiro encontro de profissionais de RH foi realizado pela WCA Brasil e aconteceu na tarde desta terça-feira. A ITV Brasil esteve presente, sendo representada pelos seus diretores. Com o tema Diversidade e RH, a gestão estratégica de pessoas conectada com a atualidade, o encontro recebeu a palestra do consultor em Diversidade, Equidade e Inclusão, JP Polo. É fundamental a gente olhar para o tema da diversidade, da equidade, da inclusão, como um tema de todas as pessoas. A gente tem a ideia de que a gente está falando de outras pessoas, se eu não me entendo parte do grupo de mulheres, de pessoas LGBT, de pessoas negras, não. Mas esse é um tema de todos e todas nós, principalmente RH, que é responsável por contratar, por desenvolver. Então é importante que a gente entenda como isso se dá dentro da nossa estrutura social, mas também dentro das nossas organizações. Este foi o primeiro WCA Conecta, reunindo diferentes áreas do empreendedorismo. É o primeiro encontro esse ano e eu acho que o primeiro encontro presencial pós-pandemia. Eu acho que a gente precisava disso. Nós criamos o WCA Conecta no intuito de conectar as pessoas, conectar os RHs das empresas de Jundiaí e de toda a região. Ainda não pensamos exatamente se teremos todos os anos, mas eu acho que após três longos anos de pandemia, eu acho que nós deveríamos ter pelo menos dois por ano, né? Para quem participou, essa foi uma grande oportunidade de adquirir conhecimento e trocar experiências com outros profissionais. WCA é uma parceira, uma super parceira da Maravilhas do Lar. Ela está aí no nosso final de ano, sempre nos apoiando na contratação temporária. Em todas as cidades parceiras também, elas estão junto com a gente. E trabalhando em diversidade, né? É sempre bom. Falando nesse tema para você, qual é a importância de se abordar esse assunto nas empresas? Então, a inclusão social, ela é uma coisa que a gente viz falando há muito tempo dentro do RH. Agora, as pessoas estão conseguindo ter consciência que é necessário fazer a inclusão social, né? E a diversidade de todas as inclusões das pessoas diferentes. E aí E aí Tchau.